Olha, um adolescente de 12 anos acabou discutindo com a mãe uma discussão bem acalorada que precisou da polícia militar chegar no local. Ele queria botar uma mulher dentro de casa e a mãe não aceitou. Policiais do 12º Batalhão foram acionados para uma ocorrência um tanto quanto inusitada. Uma discussão acalorada no ambiente familiar, o que configura casos de violência doméstica. Os policiais militares se deslocaram até o Costa e Silva e quando chegaram no local descobriram se tratar de uma discussão entre um adolescente de 12 anos e a sua própria mãe. O caso foi parar na delegacia da mulher, onde o adolescente teve que assinar um BOC. O motivo dessa discussão acalorada chamou a atenção até mesmo dos policiais militares. Era porque o adolescente queria a sua namorada dentro de casa e a mãe não aceitava a presença dela. Foi quando surgiu uma forte discussão nesse âmbito familiar e foi necessário o acionamento da polícia militar que foi ao local e conduziu ambos até a DP da mulher, onde foi feito os procedimentos de praxe. Como trata-se de um adolescente de apenas 12 anos, um boletim circunstanciado de ocorrência foi registrado naquela unidade de polícia e depois o adolescente, que já estava na companhia da mãe, foi liberado para casa. É mais um caso de violência doméstica registrado por parte da polícia militar, que atua para combater crimes de violência doméstica no âmbito familiar. O major Diomedes, comandante do 12º Batalhão, relatou essa ocorrência. Ele disse que é comum a polícia militar atender casos de violência doméstica, mas esse caso específico foi inusitado por tratar-se de uma adolescente que queria a sua namorada em sua casa e a mãe não aceitou. No dia de ontem, a viatura que faz o patrulhamento na área do 12º Batalhão, na região das Malvinas, foi acionada porque estava havendo um desentendimento doméstico numa residência no bairro do Costa e Silva. Imediatamente, a viatura se deslocou para lá e constatou que estava havendo uma discussão muito acalorada entre uma mãe e seu filho de apenas 12 anos, que por questões de lei vamos omitir o nome do mesmo. E a discussão se deu porque o rapaz queria colocar na casa de sua mãe a sua cônjuge, a sua namorada, e a mãe não aceitou ter essa nora dentro da sua residência, o que levou os dois a uma discussão bastante acalorada, onde foi necessário a presença e a intervenção da polícia, onde os mesmos foram conduzidos até a delegacia, onde foi lavrado um boque contra o menor. Situações de violência doméstica, é comum por parte da polícia militar sempre atender, comandante? A gente tem se deparado com bastante tipos de violência doméstica, não nesse tipo. Essa aí foi uma coisa sui generis, é uma coisa única, mas a gente geralmente é acionado para discussões entre casais, entre filho e mãe, e mais por esse motivo é uma coisa mais singular. Qual o aconselhamento que o senhor dá para os familiares que de repente entraram em conflito, o que fazer nessa situação? Eu acredito que o diálogo sempre é a melhor opção, é conversar calmamente, né? Há um versículo que diz que a palavra branda, ela desviou o furor, então é preciso que as famílias se entendam antes de qualquer outra coisa. Aí, portanto, gente, que ponto, né? Chegamos, o adolescente de apenas 12 anos, né? Discutir com a mãe, a mãe exigiu que não aceitava aquela situação dele colocar uma mulher dentro de casa. E aí, o adolescente achou ruim, achou ruim, começou a discussão lá que foi preciso a polícia intervir. E aí, o adolescente de apenas 12 anos, né?